bom dia pessoal tudo bem com vocês hoje eu vou mostrar para vocês três três produtos que eu comprei para cuidar dos meus cabelos e eu confesso que eles são maravilhosos vou mostrar para vocês são produtos que eu Silvana Gonçalves tá falo que é bom vocês acompanham aí vocês estão vendo os vídeos você sabe que os produtos e eu mostro para vocês o que eu uso eu uso algumas marcas aí e vou fazer para vocês hoje uma resenha bem ai cabelo tudo gente vou fazer uma resenha para vocês de três produtos que eu já tinha dito e eles são super mega barato porque você a gente assim as pessoas põe na cabeça para ter um cabelo muito bonito você tem que usar produtos pelo menos a maioria das pessoas né produtos caros produtos que são até um pouco acima daquilo que cabe no nosso bolso né eu opto de verdade por produtos que eu acho barato então eu compro e testo se for bom bacana entra na lista dos produtos que eu uso se não for bom a gente tira né a gente gente retei o que é bom que não é a gente joga no lixo então gente vou mostrar para vocês hoje três produtinhos agora acertei três produtinhos que são excelentes na minha opinião tá não sou especialista em cabelo mas tenho aqui meu cabelo como testemunha viva e enorme de produção bom tá eu comprei essas duas máscaras já tem três meses eu fiz uma primeira resenha depois eu comprei comer fiz uma resenha mas não foi uma resenha porque eu praticamente nem tinha usado né foi usei uma vez e já vim falar para vocês porque eu gostei demais mas aí eu pensei né bom aquilo ali foi muito rápido não deu tempo realmente conhecer o produto então tô fazendo agora uma segunda resenha desses produtos e falar para vocês vocês assim na real o que eu achei tá são três máscaras e eu amei de verdade tá a primeira que eu vou falar pessoal novex óleo de abacate enriquecido com mel maravilhosa tá é muito boa das três eu vou ver e essa fica em terceiro lugar tá bom ela é muito cheirosa aquele cheirinho dos produtos da avex mesmo que a gente já sabe né na minha opinião não tem cheiro de abacate cheiro de manga mas eu sou louca assim mesmo é ó usei bastante tá vendo deve tá mais ou menos aqui ó ó é mais ou menos aqui então usei bastante é muito boa a minha filha tem cabelos super cacheados você já viram aí meu filho também tem o cabelo super cacheados eles também fazem hidratação com esse produto é muito bom tá recomendo muitíssimo muitíssimo e outra coisa que é legal é porque ela é três minutinhos ele já tá bem hidratado no meu caso não tá isso vou deixar bem claro eu costumo deixar 15 minutos no meu cabelo tá bom tá vendo aí né cabelo lindérrimo então essa da novex óleo de abacate enriquecido com mel é excelente tá bom pessoal essa aqui em terceiro lugar vou mostrar para vocês a que fica em segundo lugar que é da probelly aquela tanto que eu reclamo do cheiro é mas é maravilhosa gente nossa sentir o cabelo fica muito gostoso tá é uma coisa assim de ficar admirado porque eu paguei nessas máscaras da probelly essa próxima que eu vou mostrar na época três meses atrás eu paguei 6,99 em cada uma um quilo um quilo de máscara o cheiro é joadíssimo de verdade na minha opinião tá mas vai que vocês gostem aí tá bom ó e essa aqui pessoal ela é o crime tratamento com coco é maravilhoso ela deixa o cabelo maravilhoso ela dá brilho deixa o cabelo bem comportadinho deixa aquela sensação gostosa mesmo assim de cabelo bem cuidado por sete reais cara é inacreditável mas é verdade a luz ali dá eu coloquei ele para acelerar mais um pouquinho atrapalhando tá vendo probelly um quilo gente veio do rio de janeiro veio super rápido bem na mesma semana que eu pedi o vendedor tá de parabéns já deixei lá nos comentários lá da lojinha dele que eu vou voltar a comprar não tem como não comprar já tá acabando também já ver pra vocês verem ó deixa eu ver se eu pôr a mão aqui atrás já dá pra vocês verem ó e vamos ver aqui tá vendo a minha mão aqui ó ela tá mais ou menos aqui pessoal eu uso uso e usei muito 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 essa máscara tá já tá acabando infelizmente temos que comprar outra né gente assim agora vamos para a primeira que a minha favorita tá eu tenho essa de criar produtos favoritos para mim tá bom gente essa daqui é maravilhosa não tem o que falar ela é da mesma marca da probelly que vem da mesma linhagem da super poderosa e é super poderosa mesmo te deixa super poderosa mesmo a cabeleira toda chique aqui meu amor ó banho de verniz da probelly a embalagem é linda né bem brilhosa aquela coisa toda que mulherada gosta eu pelo menos gosto pode vir que ela tá até com sujinha de ene aqui ó é porque eu uso bastante gente essa máscara aqui eu não tenho o que falar dela ela é maravilhosa ela foi sete reais também um quilo de máscara isso sim é você ter custo-benefício né bom e barato é bom é excelente e é barato tá essa daqui deixa meu cabelo super super brilhoso na verdade todas deixe eu acho que a que menos deixa brilho é da Novex por aqui ver que pareça e essa da Novex aqui de um quilo o meu meu esposo pagou aqui em cima se não me engano 20 reais tá ó diferença nas duas eu paguei 14 a Novex eu paguei 20 então já começa por aí gente essa máscara deixa o cabelo maravilhoso ela deixa macio e fica esse brilho aqui ó tá hiper mega maravilhoso fala de novo ela é um banho de verniz creme de tratamento é maravilhoso sabe quando eu fui usar friar é baratinho vou testar talvez não seja tão bom gente me surpreendi eu já usei praticamente tudo como vocês estão vendo em elas estão praticamente na mesma a mesma quantidade estão tudo aqui assim ó eu vou variando entre elas né então eu uso bastante na verdade eu só tô com essas três máscaras e agora eu vou começar a investir um pouquinho mais não investir em valores comprar coisas caras mas eu vou comprar mais produtos aí né porque já tá acabando então eu tenho que repor né então vou aproveitar para comprar as coisinhas diferentes para testar mas também vou pedir essas duas aqui né na Shopee porque eu preciso né gente não consigo mais viver sem né bom então essa é a minha favorita isso aqui vai deixar seu cabelo maravilhoso que você compra para apresentar pode ser o meu cabelo é um cabelo grosso assim eu acho que ele é um cabelo firme mesmo firme tá vendo ó e olha o brilho desse cabelo eu tô com essa daqui tá gente eu fiz hidratação com essa ó o cabelo firme e sem quebrar tá bom cabelo muito muito cuidado cuidado em casa gente cuidado simples sabe a gente eu assisto bastante canais por aí também que ensinam coisas canais higienizadas gente voltando aqui para o nosso assunto esses são os três produtos que eu vou indicar para vocês com certeza tá tá são maravilhosos e eu recomendo a cada um de vocês resolvi trazer mais uma vez porque da outra vez eu não tinha cimentado de forma correta se não tinha usado muitas vezes não tem como você fazer uma resenha se você praticamente nem os outros produtos né então eu voltei aqui mostrei para vocês que eu realmente usei os produtos e são maravilhosas ok é mais uma vez o cabeleiro gente vou ter que fazer o retoque aí mas eu tô esperando a ler para ele passar para mim porque é muito mais fácil com ele passando tá tá para ele fazer porque ele pediu também que você amor deixa que eu faço você tá tendo dificuldade porque eu tenho um probleminha na coluna e ficar ali assim quando eu termino minha coluna a parte de baixo assim fica horrível entendeu então eu vou estar esperando por ele tá bom então não se preocupem logo logo tá aí o quarto retoque de ene rená tá bom e é isso aí gente esse foi o vídeo tá bom foi um vídeo assim de resenha mas falando o que eu achei são produtos que deixa o cabelo da gente maravilhoso não é da boca para fora que eu tô dizendo tá não tô dizendo aqui só para fazer um vídeo tô dizendo porque é real vocês estão me acompanhando aí eu não tenho outros produtos que eu uso para finalizar você já viu que eu uso aquele liven lá também né da novex eu vou usar direitinho mais uma vez vou avaliar bem e vou voltar aqui para falar um pouquinho dele só dele especialmente tá bom pessoal eu não gosto de passar muito creme depois colar o cabelo eu não gosto então é só o livenzinho e esses produtos maravilhosos que eu tô usando tá bom espero que você tenha gostado se gostar já sabe né aí embaixo se inscreve no botãozinho aí ativo para deixar aí a lembrete do YouTube te lembrar sempre quando eu postar um vídeo novo aqui deixa seu like deixa aquele comentário bem legal com dicas de produtos o que vocês acham que eu devo estar fazendo tá bom muito obrigada Deus abençoe a vida de todos obrigado por ter assistido até aqui tá bom desculpa aí se eu falei muito é porque a pessoa que não sabe falar pouco tá então um grande beijo Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo querendo Deus né tchau